A roleta decide qual jogo irei jogar, porém com muitos desafios impossíveis de fazer no Roblox. Será que irei conseguir? Já vamos girar a roleta e vamos ver qual vai ser o primeiro desafio e o primeiro jogo. E olha só, primeiro desafio e jogo, Rob e os Cooks da Vovó Ranhenta no modo difícil, sem ser pego. Já estamos aqui no jogo da Vovó Ranhenta e ela está com o nariz nojento. Olha isso, credo, que nojo. E o desafio é a gente jogar no modo difícil. E eu tenho que pegar os Cooks da Vovó, né? Bom, lembrando que no modo difícil vocês sabem que tem umas gosmas aqui no chão, tá vendo? Essas gosmas aqui. E se eu encostar, olha só como que eu fico. Eu fico bem lento, então o desafio não vai ser tão simples. E vocês sabem que o Cooks está aqui na cozinha. Então é o seguinte, eu já abro aqui, vou pegar, a Vovó vai ficar muito brava. Nossa, ela ficou brava, beleza. Eu não posso ser pego. E lembrando, no modo difícil ela está muito rápida. E eu preciso encontrar a chave do sótão que está bem aqui. E assim que eu abrir o sótão, eu vou concluir a missão. Nossa, a Vovó está brava, hein? Ela está muito brava, só que eu acho que eu vou conseguir concluir esse desafio. Calma, Vovó. Ah, ela já vai acabar isso aqui. Olha que mentira, como que ela teleportou para cá? Do nada. Pelo menos eu vou conseguir... Boa. Conseguimos aí o primeiro desafio. Bom, estou muito ansioso para descobrir o segundo desafio. Eu espero que seja fácil. E não é fácil não, hein? Porque olha só esse desafio. Pegar 10 blocos agachados no Raybon Friends capítulo 1. Ok, estou aqui no Raybon Friends, ó. Nossa, quanto tempo que eu não entro aqui no Raybon Friends. Vamos para o capítulo 1, porque a missão é eu pegar 10 blocos agachados. Nossa, que saudade que eu estava de estar dentro desse ônibus. Só que tem um problema, né? O motorista, ele é meio lerdo. Porque o Raybon, ele vai mudar o caminho. Mas como que o motorista, ele não olhou ali em cima que tem uma roda gigante ali? O caminho era ali. Aí ele vai e me vira desse lado. E deu muito ruim. Olha só. Ainda bem que eu ainda continuo vivo. Só que o Raybon puxou minhas pernas, eu não acredito. Estou aqui na primeira noite. Lembrando que eu tenho que ficar agachado, né? Não posso esquecer. Porque o meu objetivo dessa missão é pegar, né? 10 blocos no capítulo 1 agachado. Então, eu já vou pegar um aqui, ó. 2. Ó. Já dei sorte. Porque aqui já tem 4 blocos. Só com o azul babão. Acho que está vindo para cá. Estou descontando o barulho dele. Ai, meu Deus. Eu acho que ele está aqui. Espera aí, espera aí. O azul babão. É, eu acho que eu vou vir... Eu não sei se eu vou... Eu acho que eu vou vir para esse lado mesmo. Não tem problema. Eu acho que ele acabou... Eu estou com medo dele aparecer. Só que se ele aparecer, qualquer coisa eu entro no armário. Porque eu não vou poder usar a caixa. Tá, beleza. Beleza, peguei 5, 6... Olha só o primeiro amigo do Blue. Tem uma galera falando que ele é o Red. Será que ele é o Red mesmo? Eu acho que ele é o Red, sim. O azul babão, tu não está aqui não, né? Tem mais um bloco aqui? Tem. Tem mais um bloquinho. 7. 8. Ai, só vai faltar mais um depois desse. 9. 10. Nossa, foi muito fácil. Consegui pegar os 10 blocos agachados. Vou até colocar ele aqui. Coloquei. Boa. Consegui. Até que foi de boa essa missão. Agora vamos descobrir o próximo desafio e o próximo jogo. Será que vai ser fácil também? Não, né? Não vai ser, não. E olha só qual que é. Chegar no Barry em 40 segundos. Beleza, estou aqui no jogo do Barry policial peidão. E o meu objetivo é o quê? É chegar em 40 segundos até o Barry. E para isso eu irei jogar em terceira pessoa. Tem um tempo aqui embaixo, tá vendo? Está 3, 4, 5 segundos, tá vendo? E eu tenho que chegar até o Barry. Só que eu não posso usar o bug do emote. Se eu usar o bug do emote, eu estarei trapaceando. E o correto é eu subir esse beliche e entrar naquele duto e me encontrar com o Barry em menos de 40 segundos. Será que eu vou conseguir? Eu estou muito ansioso para concluir esse desafio. Então vamos lá. Vamos jogar aqui. E eu tenho que chegar lá em menos de 40 segundos. Beleza? Vamos lá. Já está rolando o tempo. Já se passaram 2 segundos. Vamos entrar no duto. Lembrando, eu quero que vocês fazem também todos esses desafios que eu estou fazendo da roleta. Será que vocês vão conseguir? Olha só, já se passaram 11 segundos. E eu ainda estou nessa parte. Será que vai dar tempo? Eu acho que vai dar tempo, hein? Porque o Barry, ele fica logo ali. Só que eu ainda tenho que acionar esse botão. Subir essas plataformas. Não posso errar. Se eu errar aqui, eu vou perder. Já se passaram 23 segundos. Pega a ferramenta. Quebra o duto. Entra. E boa! Consegui chegar ainda em 31 segundos. Que legal. Agora eu vou até acionar o botão aqui. E vou enganar esse policial. Vou aproveitar que ele está me perseguindo aqui. Eu vou subir ali naquela parte. Porque eu tenho uma surpresa para vocês. Consegui concluir esse desafio. Até que não foi difícil. Eu consegui chegar em 31 segundos. E vocês? Comentem aqui para mim. Porque agora, olha só. Eu vou dançar aqui. Porque aqui o Barry não me pega, né? Aí eu consigo mandar o salve para vocês. Porque agora é a hora do salve. E um salve para a Agatha. E ela vai fazer 6 aninhos. Domingo agora no Dia das Mães. E ela é filha da Thaís. Um feliz Dia das Mães para todo mundo, hein? Salve também para a Mirela de 5 Aninhos. Filha da Tainá. Salve também para o Samuel de Souza. Irmão do Juan. Salve também para o Joaquim Bernardo. Filho da Leandra. Um salve muito especial para a Alana Marcena. Salve também para a Agatha. Filha da Pamela e Elton. Valeu. Salve também para o Gabriel de 5 Aninhos. Neto da Mara. Se vocês querem salve no próximo vídeo, eu quero que vocês me seguem no Instagram agora. ArrobaCeloBlox. Agora eu quero ver qual vai ser o próximo desafio. E tem poucos jogos e poucos desafios aqui, hein? E olha só qual que é. É do jogo mais fácil do Roblox. Entregar o queijo para o rato. No jogo mais fácil do Roblox. Marcelo, que jogo mais fácil é esse do Roblox? O que você está falando? Calma, calma. Eu vou explicar para vocês. Basicamente falam que esse jogo aqui, que tem essa bola amarela e um troféu, é o jogo mais fácil do Roblox. Sabe por quê? Porque basta a gente atravessar aqui essa parte. E quando a gente encostar no troféu, acaba com o jogo. A gente ganha o jogo. Olha só. Um final novo. Eu encontrei aqui. Eu ganhei, né? Encostei no troféu. Mas, calma. Porque o jogo ainda não acabou. Nosso objetivo é entregar um queijo para o rato. E como que eu vou fazer isso? Falaram para mim que é só eu empurrar essa bola amarela aqui embaixo. Agora eu pulo aqui. E vai aparecer um queijo do outro lado. É só a gente atravessar aqui essa parte novamente. Só que ao invés de a gente encostar no queijo, é só a gente dar aquela arrancada no queijo. Sabe? A gente vai vir aqui e vai pegar o queijo. Basta clicar aqui no queijo, ó. Que uma hora o queijo aparece. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Porque se eu for com o queijo na mão até essa bola, olha só o que vai acontecer. Ela vai comer. Ela comeu o queijo. E tem um problema com isso. Ela vai começar a engordar. Porque dá alergia. Só que não tem como eu escapar. Olha só. Nossa, a bola vai explodir. E eu não posso encostar nessa bola. Não era para fazer muito bem isso, né? Mas eu só quero mostrar para vocês como que é. E agora eu fiquei preso. Ah, não. Não tem para onde fugir, ó. Não tem para onde fugir. Olha isso. Vai engolir tudo. Engoliu. Só que esse não é o objetivo do desafio, né? O desafio é eu entregar o queijo para o rato. Então vamos empurrar a bola novamente aqui. E vamos pegar agora aquele queijo. Só que dessa vez eu não vou errar. Eu vou pegar o queijo. E olha só. Ficou uma bola vermelha agora. Eu acho que ela ficou tão irritada que a bola ficou vermelha. Tá. Vamos pegar o queijinho aqui para entregar para esse rato logo. Só que dessa vez eu vou guardar o queijo, né? Senão essa bola vai acabar comendo o queijo. Marcelo, onde está esse rato que você vai alimentar? Bom, tem um segredo aqui. Que se a gente empurrar essa bola até essa parte da parede. Só que a gente tem que parar a bola aqui, ó. Calma. Não é tão simples. Boa. Parou a bola. Sobe. Aí tem um segredo aqui. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para não cair na lava, hein? Então a gente vem aqui no cantinho. Boa. Vim para o lugar secreto. E olha só quem está aqui. Um rato. Sim, tem um rato aqui. Parece o xaropinho do ratinho, né? Do programa do ratinho. Mas o que a gente tem que fazer? Eu não posso chegar perto dele. Porque senão ele vai me avançar. O objetivo é entregar esse queijo. Que é o que o desafio pediu. Então eu vou entregar o queijinho para ele aqui, ó. Pronto. E ele comeu o queijo e foi de base, galera. Olha lá. Está dormindo. Aí dá para eu pegar a chave aqui e fazer outras coisas. Mas pelo menos eu concluí o meu desafio. Restaram dois jogos. Qual desses dois que a gente vai fazer o desafio? Espera aí. Ah, não acredito. É Barry. Sim, é o Barry. Pegue o diamante secreto do Barry em 2 minutos e 15 segundos. Estamos no Barry novamente. O objetivo agora é pegar esse diamante aqui em 2 minutos e 15 segundos. Ah, vamos começar aqui, né? Modo fácil, terceira pessoa. Só que dessa vez eu vou usar o bug do emote. Vamos lá. Já está contabilizando. Já se passou um segundo. Então eu já vou fazer aqui o bug do emote. Nossa, o Barry não veio atrás de mim? Que milagre. Eu acho que ele bugou. Tá, beleza. Vamos subindo aqui as escadas. Porque eu preciso chegar até o diamante em 2 minutos e 15. Será que vai dar tempo? Eu espero que sim. Tá, já vamos subindo por aqui. Calma. Já se passaram 24 segundos. Meu Deus do céu. Está muito rápido isso. Tá, eu vou fazer o bug aqui, ó. Parte do duto. Eu acredito que sem o bug eu não iria conseguir esse desafio. Vamos ver, né? Se vocês quiserem que eu faça sem o bug do emote, comente aqui, tá? Porque agora eu vou cavar. Só preciso ir logo. Porque já se passou 40... Nossa, já se passou 40 segundos. Eu preciso pegar logo esse diamante. É 2 minutos e 15, né? Ah, já estamos aqui na parte da lava. Nossa, como está muito quente aqui. Calma. Eu vou conseguir. Já se passaram 55 segundos. Nossa, o relógio está muito rápido. Beleza. Eu só vou ter que tomar cuidado com uma pedra. Vocês sabem que tem uma pedra que fica rolando nessa parte. E o diamante fica bem na ponta. Eu acho que essa pedra vai me atrasar muito. Porque já se passaram 1 minuto e 10. Mas beleza. Eu já vi que a pedra passou. Então, acho que dá tempo... Será que dá tempo de ir no outro? Ah, eu acho que não dá tempo. Não, não dá tempo. Não, eu não posso perder. Não posso perder. Boa. Beleza. Já se passaram 1 minuto e 23 segundos. O diamante está bem ali em cima. Eu queria subir por aqui. Só que não tem como. Eu tenho que esperar a pedra passar. Para a gente ir o mais rápido possível. 1 minuto e 30. Ah, não. Tomara que dê tempo. Tá. Beleza. A pedra vai logo. Cai logo, pedra. Beleza. A pedra caiu. Vamos. 1 minuto e 40 segundos. Já se passou. E eu estou na parte da caverna. Boa. Vai, vai, vai. Vamos quase chegando. Meu Deus. Eu não acredito que eu vou conseguir. O diamante está bem ali. E já vai dar 2 minutos. 1 minuto e 50. Já se passaram. Beleza. Vai. Nossa, eu estou muito tenso. Porque é muito difícil esse desafio. Beleza. A seta está falando para cá, para cá. 2 minutos se passou. E olha só. Consegui pegar o diamante em 2 minutos e 5 segundos. Ainda bem que eu consegui. E agora faltou só um jogo. Mas eu vou girar do mesmo jeito. Mas é do jogo mais fácil do Roblox esse desafio. E olha o que a gente tem que fazer. Pegue o dinheiro no jogo mais fácil do Roblox. Estamos novamente no jogo mais fácil do Roblox. E agora o desafio qual que é? É pegar aquele dinheiro que está ali em cima. Como que eu vou fazer isso? Bom, basta eu empurrar essa bola amarela aqui embaixo. Eu preciso transformar aquele troféu em um queijo. Então beleza. Eu já vou pegar o queijo. Aqui a gente vai pegar o queijo. Não é muito difícil. Acredito eu. Tomara que eu consiga. Vai. Peguei o queijo. Vou guardar ele para a bola não comer. Agora é a parte mais difícil. Eu preciso levar essa bola para o outro lado. Onde está o queijo. Está vendo? Só que não vai ser nada fácil. Porque essa bola é difícil de empurrar. Vai. Consegui de primeira. Não, não, não. Fica aqui. Fica aqui. Boa. Agora eu tenho que colocar a bola ali. Só com muita calma. Não, 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 não. Ah, não acredito. Ela está voltando. Ah, ela caiu. Não era para acontecer isso. Mas tudo bem. Vamos voltar aqui. Nossa, não vai ser muito fácil. Eu preciso só levar essa bola para o outro lado. Vai, vai, vai. Calma. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Boa. Agora eu vou levando ela bem devagarzinho. Com muita calma. Ah, eu acho que ela está vindo sozinha aqui. Ela está vindo sozinha. Porque eu preciso pular nessa parte aqui. Boa. Calma. Consegui. Boa. Ah, não. Não era para fazer isso, não. Eu esqueci. Eu esqueci. Calma, 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 calma. Tem que pegar madeira. Eu esqueci de pegar madeira. Nossa, como que eu ia subir sem a madeira? Nossa, que lerdo que eu sou. Eu vou empurrar a bola para lá de novo. Vai ser o tempo de eu pegar, né, essa madeira aqui, ó. Boa. Peguei a madeira. Agora eu estou com a madeira. Agora eu só preciso levar essa bola para o outro lado. Só que com muita calma. Se eu empurrar ela muito forte, ela acaba caindo. Eu não quero que ela caia. E se ela cair, já era. Porque a madeira, está vendo ali, ó. Está sem madeira. Vem, 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 vem. Vem para cá, minha filha. Isso. Agora só dá um totózinho de leve para cá. Segura, segura, segura. Não. Nossa, dá um nervoso jogar esse jogo. Mesmo ele sendo mais fácil. Beleza. Consegui. Boa. Agora eu só não posso errar aqui. Basta eu pegar essa madeira, colocar ela aqui. E, bom, vamos atravessar. E vou conseguir pegar aqui o saco de dinheiro. Olha lá. Peguei aqui o saco de dinheiro. E consegui fazer a missão Moneybag. E eu consegui concluir todos os desafios. Se vocês quiserem mais desafios em outros jogos, comente aqui para mim. E eu quero que vocês também façam todos esses desafios. E aproveitem para clicar nesse vídeo que está aqui do lado. Porque esse vídeo aqui está incrível. E aí